O dia que eu fui convidado pela Iveco para conhecer a Transpossul, a maior feira e congresso de transporte e logística da região sul do Brasil. Cheguei lá e fui muito bem recebido por toda a equipe da Iveco, eu estava muito contente de estar ali presente. O primeiro caminhão que eu fui conhecer foi esse azulão da Iveco, esse bruto, o Iveco S-Way 480, muito confortável, robusto e confortável. Nem parece que está dentro de um caminhão, galera. Para mim isso aqui é o mais bonito de todos, olha essa cor, esse azul da Iveco aqui é lindo demais, olha o brilho, coisa linda, olha aí, olha o bruto. Depois eu fui convidado para conhecer esse Iveco da cor rosa, com tanta tecnologia que me surpreendeu. Ali na parte da frente dele, ele tem um sensor que não deixa eu bater no carro da frente, mesmo que ele freie mais bruscamente, ele consegue sentir que o carro está se aproximando e ele freia com antecedência. Ainda tem uma camerazinha lá em cima, perto do vidro, que se ele nota que está saindo fora da faixa, está invadindo a faixa da direita ou a da esquerda, ele percebe isso e dá um apito bem forte dentro da cabine para que o motorista tome alguma atitude. Outra coisa interessante que o Túlio acabou me falando é que esse caminhão Iveco S-Way tem um aplicativo que permite que o motorista controle uma série de funções direto no celular, como abertura e travamento das portas, abertura e fechamento da janela, regulagem de som, central multimídia. Tu consegue acompanhar o que tu precisa melhorar para economizar mais combustível, para melhorar tua segurança e muitas outras funções. Já aproveitei para tirar uma foto com o meu parceiro aqui e depois disso a gente foi tomar um café, que ninguém é de ferro, né galera? Fui muito bem recebido, acabei ganhando um presentinho da Iveco, uma miniatura do Iveco S-Way, azulão, o mais bonito que eu achei, né galera? Será que eu saí contente do local? Fui muito bem recebido, pessoal!